E hoje eu tenho duas notícias para dar para vocês, uma talvez vocês estivessem esperando muito por ela e a outra é sobre um vazamento que rolou com as skins do mundial deste ano ou do ano passado, porque foram os campeões de 2018 que escolhem os campeões que vão receber skin em 2019, enfim, algo confortável. Bom, antes de falar dessas notícias, peço que você deixe seu meu de gosteizinho para ajudar esse meu de canalzinho a continuar crescendo, seu gostei ajuda demais, e gente, que você não esqueça também de se inscrever no laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Bom, meus amigos, vamos começar falando sobre o sistema ranqueado, hoje é sexta-feira, e como você sabe, a Riot ia fazer aí um pronunciamento falando sobre o que eles iam fazer em relação ao ranqueado. Então, eles fizeram esse pronunciamento, o CEP Magic escreveu um baita dum textão, que está traduzido no site oficial brasileiro, finalmente eles começaram a atualizar o site, depois que eu critiquei eles, né, fui conversar lá com o pessoal, e, pô, estou muito feliz de ver que teve resultados na nossa conversa, né. Então, você pode ler esse texto no site brasileiro também, e basicamente o resumo é que eles falam sobre os problemas que estavam rolando, sobre o Rayelo, eu fiz um vídeo explicando todos esses problemas, porque que está acontecendo, e basicamente eles não vão fazer o reset, tá bom? Se eles fizessem o reset, gente, ia acontecer os mesmos problemas, porque o problema não é o sistema, o problema é como ele está distribuído, então, se você resetar, vai todo mundo começar do zero, mas depois vai todo mundo acabar e desbalancear de novo, e esse problema está afetando apenas os jogadores Rayelo, então você não pode afetar o jogo dos bronze, ferro, prata, só porque uma porcentagem tão pequena de jogadores está tendo problemas, né. Bom, de qualquer maneira, a Writer sabe desses problemas, eles vão estar arrumando aí conforme o tempo passa, eles vão fazer outro anúncio dia 8 de março, falando mais sobre esse tema, mas basicamente, se você viu o meu vídeo sobre os bugs do ranqueado que eu lancei essa semana, então é basicamente aquilo que vai acontecer, tá bom, Clá? Bom, agora vamos falar sobre o vazamento, né, das skins, não, da skin da Caissa IG. Bom, quem venceu ano passado foi a IG, né, que é a Invictus Game, um time chinês, destronou os coreanos, mais ou menos, porque tinha coreanos no time deles, né, o Duke, por exemplo, já foi campeão pela SKT1, e agora ele foi campeão pela IG, e basicamente eles escolheram os campeões deles ano passado, que são quais? Irelia, Camille, Atrox, Akali ou Leblanc, Caissa, Rakan ou Brown. Por que Rakan ou Brown? Porque eu acho muito difícil que eles deixem o Rakan receber uma skin sem a Zaya estar recebendo uma skin junto. Então, como o Rakan recebeu ano passado da Samsung, então esse ano eu imagino que eles não vão lançar outra do Rakan, eles vão pedir pra ser escolhido outro campeão, e a segunda opção desse jogador seria o Brown. Então, basicamente, vai ser essas escolhas aí de campeões que vão estar recebendo as skins desse ano. Vazou a skin da Caissa, né, vazou lá no site do Ivan Global, pra você que não conhece o Ivan Global, ele é o site, basicamente o Reddit da Coreia, sabe? E aí eu fui lá, traduzi o post, vi o que eles estavam falando, e realmente procede, é um vazamento real. Esse artista, né, ele postou o conceitual só, e aí o pessoal criticou muito, falaram, aí de repente vazou pro mundo inteiro, ele deletou, tentou tirar, mas é aquela coisa, né? E além disso, ele também postou outras coisas que ele estava trabalhando. A gente não sabe se esse cara é Riot, ou se ele simplesmente faz trabalho de freelance, né? Porque a Riot, ela contrata muitas pessoas pra fazer freelance lá. E ele postou algumas coisas interessantes, como o caso de uns trabalhos que ele provavelmente deve ter feito, ou tava fazendo para as tropas. E quais são esses trabalhos? Bom, tem umas tropas ali meio estilo projeto, e tem umas tropas também fliperama. E como você sabe, vai ter um grande evento de fliperama esse ano, e também vai ter um grande evento de projeto esse ano, além de um evento de Star Guardian. Então basicamente esse ano, né, de 2019, vai ser 2016 de novo, porque em 2016 a gente teve esses três eventos grandes aí também, né? Então eles vão estar lançando novas skins, vão estar fazendo quests e coisas do tipo. Não temos data ainda pra quando vai acontecer esses eventos. Porém, a gente ter esses trabalhos desse artista aí mostra que realmente esses eventos são confirmados, que eles vão acontecer, e já devem estar em estágio bem avançado. O próximo evento que vai acontecer, caso você não saiba, é o evento de cachorros contra gatos. Não sei exatamente qual é a data dele, mas se a gente for analisar pelo calendário da Riot, vai sair em abril. Então pode começar agora, no final de março, ou no começo de abril, pra aproveitar o dia 1º de abril. E como você sabe, é o dia da mentira, e a Riot gosta muito de aproveitar isso. Mas enfim, vamos analisar essa Caissa, né, mais a fundo, vamos dar uma olhada nela. Como você pode ver, ela tá com as cores da equipe, né, a equipe IG, que é preto e prata, digamos assim, preto e branco, alguma coisa assim. Além de alguns detalhes da própria campeã. Algumas pessoas estavam comentando que ela tá loira nessa skin, e criticando justamente, né, falando que essa skin ficou muito ruim e coisas do tipo. Bom, como é uma arte conceitual, a gente não tem nada em game, a gente não sabe como ela funciona, a gente não vê as animações dela. Mas eu, particularmente, achei bem legal a skin. Eu gostei do conceito, eu acho que ficou bonita, eu não diria... Eu acho que o cabelo da Caissa ficou estranho, loiro, né? Mas se você for pensar por questão de coloração, preto, branco, o loiro da Caissa, né, nesse caso, ele distoa bastante. Então você consegue ter uma diferenciação do que se o cabelo dela fosse simplesmente preto, você não saberia diferenciar o que é cabelo ou coisa do tipo, né? Eu acho interessante também que a Riot já tem seguido, né, algum estilo bem específico nas skins. Antigamente, as skins de torneio, se você for ver, por exemplo, as primeiras skins, era tipo como se fossem jogadores mesmo, né? Eles usam headset, eles estão mexendo em computador, é como se eles estivessem competindo mesmo. E agora se tornou algo mais lúdico, digamos assim. Quando a Riot fez a terceira leva de skins da SKT1, e pelo amor de Deus, eles precisavam mudar, né? Porque não dá. Primeira leva, beleza, todo mundo lá no palco, coisa do tipo, a segunda também, e aí a terceira vai ser a mesma coisa. Sendo que, no caso da SKT1, eles receberam muitas críticas na segunda leva de skins, e eles tiveram que refazer basicamente todas as skins, né? Então, inclusive, antigamente saia no começo do ano as skins do Mundial. Agora tá saindo bem no final do ano. Então, você tá vendo esse vazamento aí, mas isso é um conceitual que vai demorar bom tempo pra sair. Tipo, provavelmente vai sair lá em junho, julho, ou talvez até mesmo agosto. Então tem muito chão. Tem muito tempo até a gente ver essas skins in-game, ver as artes delas, etc e tal. Mas como eu tava falando pra vocês, agora você tem um estilo diferente, né? Desde aquelas skins da SKT douradas, com cristais e coisas do tipo, mais focada na lore do jogo, né? Você teve depois as skins da Samsung também seguindo esse estilo, e agora, por fim, você tem as skins da IG também seguindo o estilo da lore do jogo. Eu acho isso muito legal, porém, eu não sei se você sente a mesma coisa que eu. Mas quando eu penso assim, caraca, mano, as skins antigamente eram como se fossem os personagens usando headset e coisas do tipo, eu achava isso muito agradável. Eu gostava bastante de ver, por exemplo, a Vayne com uma camiseta da SKT1, assim, na cintura, e aquele óculos e aquele headset. Eu acho que isso ficava bem interessante, os campeões modernizados, sabe? E aí a Riot, em algum ponto, voltou pra época medieval, em tentar manter o estilo do jogo e não fugir muito disso. Não disparar muito, né? A distância. Mas, de qualquer maneira, bom, isso eu acho que é uma questão de gosto, né? Eu, particularmente, preferia quando os personagens usavam aqueles headsets como se eles fossem jogadores ou tivessem em palcos mesmo de esporte. Porque eles representam os jogadores, né? Que jogaram com eles. De certa forma, eles vão representar com animações e coisas do tipo, com assinatura dos jogadores também. Mas eu acho que fica faltando um pouco essa caracterização. Por exemplo, o Ryze antigo, sabe? Que ganhou a skin da SKT da segunda geração. Aquele Ryze é o Faker, praticamente, entendeu? Ele tem a cambalhota do Faker, ele é o Faker. É o Faker ali. Assim como, por exemplo, o Renekton é o Marim. Se você olhar, o Renekton é o Marim. Inclusive, o Renekton tem uma band no braço escrita MVP. Por quê? Porque o MVP daquele torneio foi o Marim. Então, tipo, essas skins têm muita história. E eu acho que as skins, por exemplo, mais focadas no LoL, com cristalzinhas, essas coisas, elas não transmitem tanta história, assim, quanto essas outras skins transmitiam, né? Não tô dizendo que ficaram feias as skins da Samsung, por exemplo. Eu não gostei das skins da SKT da terceira geração. Mas as skins da Samsung eu gostei bastante. Achei que elas ficaram muito bonitas. Eu compraria, basicamente, todas se eu jogasse com aqueles campeões. Mas eu acabo não jogando com nenhum. Mas, enfim. Essas skins da IG aí, tem muitas pessoas criticando, falando que tá uma porcaria. Mas eu acho que é aquilo, né, que tá sendo ainda conceitual. Então, vai ter seis meses pra eles trabalharem nisso. Pode ser até que eles mudem totalmente a ideia por trás. Mas esse vazamento é real mesmo, né? Saiu lá no site, tudo, da Coreia. Então, tá todo mundo compartilhando isso. E eu quis compartilhar com vocês também. Bom, escreve aí nos comentários o que você achou. Se você tá animado pra essa skin da Caíssa, se você compraria ela ou não. Eu quero muito saber a sua opinião em relação a isso aí. E não esqueça, né? De sempre, deixar aquele gostei maroto pra ajudar e se o meu canalzinho continua crescendo no YouTube. E de se inscrever. Porque ninguém é de ferro, né, clã? Ah, e não esqueçam, clã. Muito importante. Muito importante mesmo. Chequem se os seus gosteis têm ficado. E chequem também se vocês estão inscritos no canal. Pode parecer estranho eu falar isso. Principalmente porque muitos youtubers estão falando. Mas eu comecei a notar que os meus gosteis nas outras contas. Porque eu tenho outra conta do YouTube. E volta o meu comento aqui. Às vezes eu deixo o gostei e ele desaparece. Então, dá uma olhadinha aí se você tá apoiando o canal. Eu agradeço muito vocês que me ajudam todos os dias. Vocês são pessoas maravilhosas. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo.